Bom dia, senhoras e senhores, e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência de resultados do segundo trimestre de 2021 da SLC Agrícola. Hoje, teremos a presença do senhor Aurélio Pavinato, diretor-presidente, e do senhor Ivo Marcon Brum, diretor financeiro e de relações com investidores. Gostaríamos de informá-los que este evento está sendo gravado e que todos os participantes só poderão ouvir a conferência durante a apresentação da companhia. Após os comentários da SLC Agrícola, haverá uma sessão de perguntas e respostas para analistas e investidores, quando passaremos mais instruções. Caso você precise da ajuda de uma operadora durante a teleconferência, por favor, pressione asterisco zero. Teremos também um webcast ao vivo, com áudio e slides, que pode ser acessado no site da companhia no endereço A sessão de relações com investidores está no banner da webcast 2T21. A apresentação também estará disponível para download na plataforma de webcast. As informações a seguir estão disponíveis em milhares de reais e em IFRS, exceto quando indicado o contrário. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência, relativas a perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da SLC Agrícola. Bem como em informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da campanha e que podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais condições. Agora, eu gostaria de passar a palavra ao diretor-presidente, Sr. Aurélio Pavinaccio. Por favor, Sr. Aurélio, pode prosseguir. Bom dia. Agradecemos a participação de todos na teleconferência de divulgação dos resultados do segundo trimestre de 2021 da SLC Agrícola. Podemos, por favor, ir para o slide 3. No dia 2 de agosto, divulgamos através de fato relevante a conclusão de todos os atos societários relativos à combinação dos negócios com a Terra Santa, mediante a efetivação da incorporação das ações da Terra Santa pela SLC Agrícola. Com a conclusão desse importante negócio, conforme já amplamente noticiado pela companhia, existe um potencial de incremento de aproximadamente 145 mil hectares à área de plantio da companhia a partir da safra 21-22. A isso se soma a incorporação da Agrícola Xingu, também concluída, que adicionará mais 43 mil hectares de potencial de plantio ao nosso portfólio a partir da próxima safra. Ambas as operações estão em sintonia com o nosso pilar estratégico de crescimento Asset Light e envolvem áreas já desenvolvidas e próximas às unidades atuais e contratos de arrendamento de longo prazo. Temos plena convicção de que o sucesso da execução da nossa estratégia é reflexo do tripé formado por pessoas, tecnologia e processos. Nesse contexto, é importante destacar que a integração das pessoas advindas dessas incorporações tem sido um dos principais focos da nossa gestão e estamos bastante satisfeitos com os resultados obtidos até aqui. Agora, podemos passar para o slide 5, onde farei comentário sobre o desempenho operacional da safra 2021. Na soja, atingimos pelo quarto ano consecutivo um recorde de produtividade, o que está em linha com a estratégia atual da companhia de foco em maximizar a eficiência da operação. Essa produtividade foi 5,8% superior ao projeto inicial e 12,5% superior à média nacional, com base na estimativa de julho da Conab. No algodão, até a data de 30 de julho, estávamos com 38% da área colhida. A produtividade estimada para o algodão em pluma é de 1.821 kg por hectare, 1,7% inferior ao projeto inicial, no entanto, 3,7% superior ao ano safra anterior e 4% superior à média nacional, também com base em estimativas do mês de julho da Conab. Por fim, no milho segundo a safra, com 67% da área colhida até 30 de julho, a produtividade estimada está 22,5% abaixo do projeto, em 5.890 kg por hectare. Ainda assim, esse resultado é 25,3% superior à média nacional para o milho de segunda safra apurado pela Conab. A queda de produtividade no milho foi ocasionada principalmente pela irregularidade na distribuição dos volumes de chuva ao longo dos meses de março e abril, principalmente nas fazendas do Mato Grosso do Sul. Vamos passar para o slide 7, por favor. Em relação ao mercado de commodities, iniciando pelo algodão, vemos um cenário de déficit entre produção e consumo pelo segundo ano consecutivo na safra 21-22, o que tem mantido as cotações da fibra entre os níveis de 80 e 90 centavos por libra. A expectativa de avanço do consumo global da fibra com a superação das incertezas provocadas pela pandemia é o fator que vem colaborando para que a expectativa de demanda de algodão supere a marca de 123 milhões de fardos na safra 21-22, de acordo com o USDA, o que seria o volume mais alto de toda a série histórica. Na soja, após as cotações na Bolsa de Chicago superarem a marca de 16,5 dólares por bushel, houve uma correção de preços que atualmente se encontram em patamar próximos a 13,5 dólares por bushel, sendo esse nível ainda bastante superior às cotações médias dos últimos cinco anos. O mercado recentemente está voltado ao clima norte-americano, onde o cenário de seca extrema à excepcional em algumas lavouras poderá limitar a produção e, consequente, a oferta de soja do país. No entanto, por hora, para o ciclo atual de 2021-2022, a relação entre oferta e demanda deverá apresentar, pela primeira vez após dois anos consecutivos de déficit, um balanço levemente positivo, em volume próximo a 4,1 milhões de toneladas, ainda a ser confirmado pela performance das lavouras nos Estados Unidos e também ao plantio do Emissário Sul, que ainda não iniciou. Por fim, para o milho, os preços internacionais no segundo trimestre de 2021 foram marcados também por uma correção oriundo do mercado de clima norte-americano, embora a seca ainda seja um fator a ser monitorado. No Brasil, no entanto, houve mais suporte aos preços devido à dinâmica de oferta e demanda local, notadamente o reflexo da redução significativa na produção no milho de segunda safra, o que levou, inclusive, a importações de milho da Argentina. No cenário mundial, a diferença entre oferta e demanda deverá apresentar um volume de 22,5 milhões de toneladas de produção superior ao consumo, após quatro ciclos consecutivos em condições de déficit. Passo agora a palavra ao colega Ivo Brum, diretor financeiro em relações com investidores, para os comentários a respeito da performance financeira do trimestre. Obrigado, Pavinato. Bom dia a todos. Podemos, por favor, avançar ao slide 9, onde trazemos alguns destaques do nosso demonstrativo de resultado relativo ao segundo trimestre e primeiro semestre de 2021. A receita líquida cresceu 85% no trimestre e 57% no semestre, frente a 2020. Isso foi reflexo, principalmente, do aumento dos preços unitários faturados para todas as culturas e do maior volume faturado para as culturas de algodão e da soja. No trimestre e no semestre, atingimos EBITDA record. No trimestre, o EBITDA ajustado atingiu R$ 505 milhões, com 48% de margem. O aumento foi de 248% frente ao segundo trimestre de 2020. No semestre, o EBITDA ajustado foi de R$ 777 milhões, alcançando uma margem EBITDA de 42%, aumento de 14,2 pontos percentuais em relação ao primeiro semestre de 2020. Esse relevante incremento do EBITDA ajustado em ambos os períodos reflete também o aumento de preços e volumes faturados e também o controle de custos por hectare e a boa performance operacional notadamente na soja. O lucro líquido cresceu 134% no semestre e 125% no trimestre, comparativamente com os mesmos períodos do ano anterior. Além dos fatores já mencionados, o lucro líquido refletiu também a dinâmica de contabilização dos ativos biológicos, dadas as expectativas de margem superiores em relação à safra anterior, também para a porção da safra que ainda não foi faturada. Para concluir essa sessão, podemos avançar para o slide 10, onde apresentamos o resumo da posição de endividamento. Encerramos o primeiro semestre de 2021 com uma dívida líquida ajustada de R$ 1,4 bilhão, um aumento de R$ 694 milhões em relação ao quarto trimestre de 2020. A dívida foi impactada principalmente pelo aumento na necessidade de capital de giro, oriunda, por sua vez, do maior volume de pagamentos dos insumos agrícolas da safra 2021. Cabe salientar que o aumento do endividamento nesse período do ano é esperado, considerando o ciclo financeiro do negócio. A relação dívida líquida e EBITDA atualmente é de 0,99 vezes. Devolvo a palavra para o Pavinato, que irá comentar sobre as perspectivas para a safra 2021-2022. Obrigado, Ivo. Podemos avançar para o slide 12. Gostaria de concluir com o comentário de que já adquirimos praticamente a totalidade dos insumos para a safra 2021-2022 e, como podemos ver na tabela, já temos também um percentual relevante da produção estimada vendida a preços superiores aos atingidos em 2021. Esses percentuais já incorporam a produção estimada das áreas da Terra Santa e da Agrícola Xingu. Com esse contexto, estamos animados com as perspectivas para a nova safra, vislumbrando manutenção de bons resultados. Obrigado e agora abrimos para a sessão de perguntas. Obrigada. Agora abriremos a sessão de perguntas e respostas. Para fazer perguntas, por favor, pressione asterisco 1. Caso sua pergunta já tenha sido respondida, você pode sair da fila digitando asterisco 2. Por favor, aguarde um instante enquanto coletamos as perguntas. A primeira pergunta vem do Sr. Guilherme Falhares do Bank of America. Bom dia, Fabinato. Bom dia, Ivo. Obrigado por ter a pergunta. Referente a esse assunto que você já estava comentando agora, sobre os insumos adquiridos para a próxima safra, se vocês podem compartilhar um pouco quais são as condições que vocês estão vendo no mercado uma vez que a gente vê os preços dos insumos raliando cada vez mais no curto prazo e algumas notícias de questões de indisponibilidade de alguns químicos no mercado. Então, se puderem passar em relação a isso, seria ótimo. E, segundo, em relação à questão de produtividade. A empresa reviu em relação à última release algumas das estimativas e uma vez que uma parte ainda do algodão ainda se encontra no campo e a empresa vai avançando na colheita, o que a empresa vem vendo de produtividade desse algodão que está sendo colhido agora? E se a gente pode esperar alguma mudança em termos das estimativas publicadas agora em função desse período um pouco mais frio que a gente viu recentemente ou se isso realmente não tem nenhum impacto para a empresa? Obrigado. Bom dia, Guilherme. Obrigado pelas perguntas. Sobre os insumos. A safra 21-22 nós compramos praticamente 100% dos insumos. Ou seja, como a gente comprou boa parte dos insumos fertilizantes especialmente antes do aumento dos preços naqueles patamares mais baixos do mercado internacional quando a gente coloca tudo junto numa cesta o nosso aumento de custos para a safra 21-22 ele será pequeno em comparação à safra atual. Por isso e como nós temos um aumento de preços para a safra 21-22 em relação à safra atual eu posso resumir assim as margens que nós estamos tendo na safra atual são margens espetaculares e a nossa expectativa é de mantermos esse patamar de margens para a safra 21-22 combinando custos e preços vendidos e o saldo a vender considerando preços normais de mercado nos patamares de hoje ou até um pouquinho inferiores que é o cenário que nós acreditamos. Em relação à produtividade a produtividade de soja como eu comentei foi recorde esse ano estamos animados no próximo ano ter uma safra uma safra novamente muito boa em relação à produtividade de milho e de algodão da safra atual o algodão nós estamos colhendo agora na fase final da colheita nós divulgamos um upside já nesse trimestre em relação ao trimestre passado hoje o campo está produzindo bem então a expectativa nossa é confirmar o que nós estamos divulgando hoje no mínimo e no caso do milho o milho a seca e a geada que deu no Mato Grosso do Sul já colhemos já está contabilizado nesse número que nós divulgamos então os números divulgados hoje para a mídia e para o algodão estão bem seguros em relação a nós obtermos essas produtividades o que eu posso comentar também sobre produtividade que a produtividade de algodão segundo a safra especialmente nós estamos tendo surpresas positivas em termos de potencial produtivo muitas lavouras produzindo muito com mais manejo com melhor manejo com mais tecnologia então nós estamos animados com os próximos anos nós atingimos patamares superiores de produtividade na cultura do algodão em relação ao que nós temos obtido criando um espaço para melhor resultados ainda no futuro Perfeito Renato e só um polo em relação a tua fala quando você fala sobre os insumos adquiridos na próxima safra isso já inclui também a interação que é em Xingu certo? Positivo a gente já comprou já comprou os insumos da Terra Santa já comprou os insumos para Xingu o nosso praticamente a gente acabou comprando um volume adicional em função dessas incorporações e por isso que vai ter um pequeno aumento de custos senão nem teria porque nós compramos muitos insumos num preço baixo para esse agrícola originalmente antecipadamente e nós então mesmo com tudo isso junto incluindo Xingu incluindo Terra Santa é aquele resumo que eu fiz de que o aumento de preços ele vai compensar o aumento de custos e com isso as nossas margens altas vão se manter na safra 21-22 você perguntou também da disponibilidade então esses volumes comprados hoje a gente compra de fornecedores de primeira linha então em princípio a gente não tem não terá problema de disponibilidade dos insumos que a gente que a gente já comprou sobre os insumos ainda mais uma informação adicional nós visualizando essa perspectiva de que os fertilizantes iriam subir de preço a gente já comprou 80% do potássio 22-23 a lá a metade do preço que está hoje no mercado internacional então nós então nós já estamos com a já já realizando proteção de custos para a nossa safra 22-23 a um patamar de custos de produção menor do que o mercado está praticando hoje perfeito super importante essa essa informação então a minha questão da disponibilidade é mais em função sobre a questão dos portos que a gente está vendo alguns atrasos nas entregas tanto na importação quanto na exportação e se esse produto já estaria dentro de casa para começar o plantio agora no segundo semestre tranquilo hoje não temos nenhuma limitação de entrega de fertilizantes para a gente começar a plantar o mês que vem perfeito super claro pessoal muito obrigado pela resposta nossa próxima pergunta vem do senhor André Ratham do Itaú Avinato Ivo bom dia gostaria de fazer três perguntas para vocês primeira pergunta queria entender um pouquinho como vocês estão vendo riscos de laninha para o ano que vem de novo trazendo atrasos para a soja e podendo consequentemente ter efeitos na produção do milho então queria perguntar como vocês estão avaliando esse risco e como vocês estão vendo isso evoluindo ao longo do ano a segunda pergunta é em relação ao risco de sementes vocês têm aumentado gradualmente um pouco de vendas para a terceira do risco de sementes e entender um pouquinho como vocês estão pensando no futuro dessa linha de negócio se é uma coisa que vocês pretendem crescer mais se vocês pudessem até abrir um pouquinho mais sobre os detalhes financeiros dessa divisão e como tem evoluído seria bem interessante e uma terceira pergunta que eu queria te fazer também hoje que a gente está olhando assim o valor de terras teve uma apreciação muito grande algo que não se reflete na ação da série C então nas terras que vocês são donos ainda vocês cogitam um dia fazer algum tipo de operação talvez não vendem arrendamento parece tudo com alguns outros que eles fizeram a COSAN fez no passado com a radar se é algo que vocês cogitam e estudam fazer obrigado bom dia André obrigado pelas perguntas bem pertinentes laninha laninha o cenário hoje é de uma laninha fraca para o próximo ciclo tendendo tendendo a neutro então com isso é um cenário de clima favorável para a nossa operação você sabe nós estamos no cerrado brasileiro anos de laninha são anos bons de chuvas para a região nordeste como foi esse ano e o centro-oeste pode ter algum pequeno atraso de chuva como aconteceu ano passado mas quando a gente olha o nosso ano passado foi um ano bem eu diria assim complicado de chuva no centro-oeste e mesmo assim a gente teve uma safra muito boa quando a gente olha o resumo da safra do centro-oeste foi uma safra muito boa de soja uma safra uma safra muito boa agora uma segunda safra muito boa agora de milho e de algodão então o centro-oeste tem uma uma resiliência muito maior de clima mesmo nos anos que não chove tão bem ainda é suficiente para termos uma boa safra então como o cenário é de laninha é um cenário favorável para o nosso negócio o que acontece em anos de laninha falta chuva normalmente aqui na região sul do Brasil e argentina e isso também acaba sendo favorável para o nosso negócio porque provoca aumento de preços em função de quebra de safra na região sul e na argentina então esse é um cenário eu diria assim favorável para o nosso negócio na safra 21-22 quanto as sementes as sementes é um negócio que está crescendo na SLC Agrícola esse ano a gente fez um volume muito maior de sementes que nós tínhamos estimado inicialmente nós tínhamos planejado fazer 470 mil sacos de semente acabamos fazendo 700 mil sacos de semente na safra atual e estamos comercializando comercializando internamente comercializando para terceiros produção vertical que a gente chama quando a gente produz por nossos parceiros então um volume já grande de semente de soja também entramos no mercado de semente de algodão e já nesse primeiro ano estamos fazendo 73 mil sacos de semente de algodão e estamos começando a vender esse ano nós vamos vender 5 a 10 mil sacos desse ano e o restante é para o nosso consumo próprio essa semente de algodão então a pergunta sobre sementes é um negócio que nós estamos visualizando com uma perspectiva muito positiva nós crescermos nesse negócio de semente agregando valor ao produto que nós produzimos que é o grão de soja e que é o caroço de algodão então nós estamos com uma perspectiva bem positiva desse negócio de sementes na empresa e transformar isso em um negócio grande ao longo dos próximos anos em relação às terras a terceira pergunta nós ao longo dos últimos anos fizemos algumas pequenas vendas de terra principalmente focados em mostrar para o mercado quanto que valia o nosso portfólio hoje nós como nós arrendamos bastante nesse último ano o nosso share de terra própria terra arrendada ele está ficando em um patamar que nós consideramos adequado então hoje deverá ficar em torno de 36, 37% de área própria e 60 e poucos por cento de área arrendada então nós não temos interesse em vender mais terras ao longo dos próximos anos nós sim temos interesse em continuar arrendando mais terras e mesmo assim nós estamos num cenário de valorização das terras então mesmo esse portfólio nosso que nós temos ele deverá estar sofrendo uma valorização importante nós estamos fazendo apreiso agora próximo mês provavelmente a gente deverá divulgar o apreiso da valorização do nosso portfólio que é um ativo importante que nós temos dentro da companhia mas ele é um ativo que faz parte da nossa estratégia de manter a empresa com alta resiliência então nós operarmos uma parte do nosso portfólio em terras próprias e o restante em terras arrendadas nos dá essa resiliência para a nossa operação por isso que a gente e nós temos uma visão também de que as terras vão continuar valorizando ao longo dos próximos anos dentro dessa lógica de juros mais baixo de demanda por alimentos de escassez de terras de novas fronteiras agrícolas e nós estamos numa região que é uma fronteira agrícola considerada brasileira que as terras ainda valem muito menos do que valem aqui no sul do Brasil do que valem nos Estados Unidos na Argentina então nós estamos numa região em que o portfólio tem uma perspectiva de valorizar muito ao longo dos próximos anos por isso que a nossa intenção não é realizar venda de terras e manter esse portfólio próprio e continuar arrendando novas áreas perfeito super claro muito obrigado pelas respostas beleza André a nossa próxima pergunta vem do senhor Henrique Bussolim do BCG Pactual bom dia pessoal duas perguntas do meu lado a primeira com relação a terra santa quando vocês anunciaram a aquisição das operações deles uma das dúvidas que a gente tinha era o porquê da rentabilidade ser tão diferente com relação a de vocês mesmo que a produtividade não fosse tanto agora que a transação está fechada vocês já tem mais insumo para afirmar com mais convicção que as operações da terra santa deveriam convergir mais para o nível das de vocês essa é a primeira e a segunda com relação aos rédeos para a próxima safra a nossa impressão é que o rédeo da comodit está bem mais adiantado que o do câmbio então se vocês pudessem comentar um pouco sobre isso também eu acho que eu ajudaria obrigado Henrique bom dia eu vou falar sobre a rentabilidade depois o Ivo comenta sobre o réde a rentabilidade da terra santa sim deverá convergir para os patamares da SLC por quê? porque a terra santa ela evoluiu muito na sua operação e a região onde a terra santa está as fazendas as cinco fazendas é uma região nobre a região oeste do Mato Grosso é uma região nobre em termos de potencial produtivo a gente faz duas safras então nós estamos com uma expectativa bem positiva de nós conseguir ter alta rentabilidade naquelas fazendas e este ano por exemplo a produtividade da terra santa e do algodão está sendo no mesmo patamar que a produtividade da SLC já lá no Mato Grosso e por isso nós estamos e como a gente vai fazer e fará todo um ajuste no custo de produção e nas despesas automaticamente a rentabilidade da terra santa ela deverá convergir para a rentabilidade da SLC agrícola ao longo dos próximos anos Ivo sobre o RED ok obrigado Henrique pela pergunta bom Henrique na prática assim o nosso RED de soja na parte de câmbio nós tínhamos 26% fechado com uma taxa de 5,56 de câmbio só que nós temos 31,6% que não está fechado que são compromissos então a gente deixa esses câmbios para fechar quando a gente pagar o fornecedor então paga o fornecedor é uma dívida em dólar ou de defensivo ou de fertilizante e quando a gente pagar o fornecedor na mesma curva a gente vende o câmbio então na soja nós estamos aqui com 26% mais 31% nós estamos falando de 57% se tu for olhar na parte da soja em commodity nós estamos com 42% vendido a 12 com 12 dólares por bushel mais 14% então existe um pequeno descasamento na verdade o descasamento não é muito relevante é um descasamento pequeno entre os dois porque a gente tem uma expectativa até que o câmbio suba um pouco mais e a gente está esperando para fechar o resto do mandato mas considerando que até o início da colheita que vai acontecer lá por janeiro a gente pode no máximo atingir 80% conforme a nossa política nós não temos tanto espaço para crescer ainda se a gente for olhar o algodão no câmbio nós temos 15% fechado com câmbio de 5,90% futuro e nós temos 34% de compromissos então praticamente 50% do câmbio está fechado na parte de commodity nós temos 60% da commodity vendida ou seja nós temos um descasamento de 10% então o descasamento não é muito grande é um descasamento pequeno e que nós vamos aproveitar agora para quando tiver boas oportunidades de câmbio a gente igualar os dois basicamente isso que eu poderia te dizer tá perfeito pessoal muito obrigado lembrando que para realizar perguntas basta digitar asterisco 1 A teleconferência de resultados da SLC Agrícola está encerrada agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia e senhora e senhora aqui a resposta l'S que o o o o o Obrigado.